E pessoas inocentes pagando por crimes que nem cometeram, né? Como esse pessoal aí foram lá para ver algo, para tentar achar o carro da mãe e acabaram sem nem ter estado no dia 8 lá. Acabou sendo levado, sendo conduzido, sendo preso, sem motivo, sem investigação, sem processo legal, sem nada, né? E esperamos muito ver a justiça. Mas se a gente não ver também, gente, pode ficar ciente, tá? O justiceiro maior, ele faz justiça a todos, todos, todos nós. Quem cometeu o erro, quem fez a coisa que era certa de se fazer. Então é todos nós vamos passar por um juízo ainda. E tem um ditado também, né? Aqui se faz, aqui se paga. Se você planta maracujá, se você planta abacaxi, você não vai colher uva. Planta abacaxi, vai colher abacaxi cheio de espinhos, né? Não tem como plantar uma coisa e colher outra. É a lei da vida, já é uma lei, é uma regra da vida. É uma lei da semeadura. Plantou milho, não tem como colher outro tipo de fruta, né? Você vai colher aquilo que você plantou. Em algum momento, de alguma forma, isso chega na vida da pessoa, tá? Não tem jeito. De alguma forma, mesmo que a gente não veja, ah, mas está tudo bem com o fulano. Existe isso e está de boa. A gente não sabe o que a pessoa passa. A gente não sabe como é a família, problemas que a pessoa tem lá dentro, entendeu? As dificuldades que, às vezes, como está escrito na Bíblia, né? É melhor o pouco e tendo paz do que o muito e a pessoa sendo perturbada, depressiva, só vive com medo, não pode sair na rua, não pode fazer nada, né? Então, é melhor o pouco do que essas pessoas aí que, às vezes, você não entende o que que é. Ah, tal fulano é tão perturbado, está passando por isso e não sabe. A gente não sabe o que ela cometeu para estar pagando esse tipo de preço.